Hei hei amigos, aqui quem fala é o Gudenaut trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Roblox aqui no canal. E hoje eu estou aqui galera em Sorcerer Fight Simulator, que ao traduzir seria tipo luta de magos, simulador de luta de magos. Eu joguei um pouquinho desse game e achei muito legal e gostaria de mostrar pra vocês, então bora da play. Eu já estou aqui um pouquinho upado, como vocês podem ver, eu estou aqui com 23 mil, é bem pouco, como vocês podem ver eu estou aqui em uma classe novata. E eu preciso melhorar isso né, e eu achei bem interessante, que isso meu Deus do céu, o Gudenaut tá no server, preciso pedir um salve galera. Olha meu cajado tá em fire galera, meu cajado tá em fire porque eu escolhi o poder do fogo. E nós temos aqui missões com o Marmy né, nós temos que ir fazendo missões com o Marmy, ele vai te passando desafios e você vai fazendo e assim você vai conseguindo novos objetivos, novos poderes e vai ficando forte. É tipo um Super Power Train Simulator de magia, entendeu? De magos. Aqui como vocês podem ver do lado esquerdo, nós temos aqui quests e agora eu preciso juntar 10 mil e mais 200 pushes, então eu preciso fazer umas 200 flexões e 10k de resistência, acredito eu. O jogo, ele disponibiliza o próprio autoclique dele, então eu já vou utilizando aqui pra ir upando. E aqui nós podemos ver a nossa melhoria em treino galera, eu preciso de 10k de pontos. Gudenaut, oi, vou dar um olá. Mais cedo eu tava jogando com os inscritos, eles estavam aqui treinando e nós estávamos upando em cima do meteoro que tem ali, porque aqui é a mesma coisa daqueles simuladores que a gente já conhecia né. Nós treinamos e vamos para outros lugares que vai me dar mais ponto de treinamento. Atualmente os meus status são esses, eu tenho 4 mil aqui de flexão que eu fiz né, eu tenho 20k aqui de fogo e é isso, eu não fiz upgrades porque eu estava junto... Eita, eu posso ficar aqui? Nossa, ah não, mas aqui olha só, é água e healer, tá vendo? Essa daqui é a fonte da cura, porém, onde eu estava treinando, olha eu posso treinar aqui ó, interessante, onde eu estava treinando era aqui no meteoro, onde eu estava treinando fogo e também estava treinando aqui... É, pode ir o Brawler também pode treinar aqui, então aqui eu estava treinando fogo galera, então eu posso treinar aqui. Eu já vou dar um oi para essa galera, mas bom, vamos aqui para a Yoga Class, aí eu venho aqui, ele é multiplicador de 2 e eu tenho os pontos para isso. E eu ainda nem explorei todo o mapa tá, isso daqui eu ganhei só upando aqui na região do início. Eu posso utilizar um multiplicador, eu vou até colocar aqui para ajudar um pouquinho mais, eu estou treinando isso aqui, quem sabe no futuro eu coloque outras coisas, mas por enquanto eu vou colocar nesses dois aqui que eu mais estou treinando atualmente. Beleza, maravilha. Poderia ter gastado aqui também? Poderia. Mas, nem sei o que é isso, mas daqui a pouco eu vou juntar aqui esses pontos e faço um upgrade universal multiplier aqui que isso é interessante. Olha que coisa linda, todo mundo mandando a flexão mano, é isso aí, é isso aí galera. Bora sair do sedentarismo, é isso aí ó, em busca do salve perfeito mano. Aqui é bodybuilder galera, quero é bodybuilder, vamos nessa ó, só na flexão, essa galera aqui tá motivada ó. Olha isso, deixa eu pegar aqui, olha aqui galera ó, quests, aqui eu já vou terminar porque aqui como é multiplicador e também coloquei multiplicador, ele vai me ajudar a upar mais rápido e a gente já vai terminar aqui essa missão galera. Eu percebi que eu consigo liberar outros poderes e eu já vou mostrar pra vocês aí, mas por enquanto estamos aqui e olha lá ó, mais um chegou. Se alin, fique certinho, olha que coisa bonita, a galera sabe ficar bonito na foto, olha lá ó, é flexão e pou, pou, manda, manda, manda ó, ó, vamos, vamos, vamos lá hein. O bração tá ficando como trincado, o peitoral tá destruindo todo o chão já. Bom, deixa eu ver aqui as missões, eu tenho que ficar esperto aqui, por quê? Aqui já vou terminar, mas aqui é a quantidade que eu tenho que fazer, então aqui tá sendo mais demorado porque de um em um né, demora. Então aqui vai demorar um pouquinho ainda, mas pelo menos a gente tá treinando, a gente tá ó, bull, bull, chegou mano, olha lá, chegou. O que que é isso? O cara chega aqui, fica de pé, não tá fazendo exercício aqui, tem que sentar e fazer exercício. O cara tá com 500k já mano, bora treinar. Fica parado não, senão você vai ficar fraco. Isso aí, aqui não tem lugar pra fraco. Aqui, aqui ó, ó, pum, pum. E só mandando treino galera ó, só mandando treino de flexão. E eu entrei nesse jogo pela curiosidade de saber o porquê que era um jogo de magia, luta e simulador. Então aqui eu percebo que vamos treinar, eu sei também que tem ali ó, uma boss área, então provavelmente você vai ter as lutas. Nós temos ali também shops, ali nós temos também o creator workshop, onde a gente parece que podemos criar magias, isso também eu quero conferir. Ali nós temos também uma área que eu não explorei ainda, então eu não tenho informação. Mas temos também, parece que como subir, tá vendo que tem umas plataformas aqui? Então é muita coisa ainda que eu tenho que conferir e eu decidi fazer isso em vídeo, porque é legal explorar, treinar e a gente talvez o boss enfrentar. Então vamos nessa aqui nas quests. Estou quase terminando a minha missão, treinando pra caramba, isso me dá uma nostalgia. Olha que legal, todo mundo alinhado, mandando... Ah meu, que isso mano, que isso, o cara mandou a lava. O cara tá com um bilhão de fogo mano. Eu lembro que teve um simulador, que era aquele simulador de otaku, que você, tipo, tinha os animes e tal. E daí me desafiaram, os caras eram muito fortes, me desafiaram, eu sou muito mais forte. Eu lembro que foi a última vez que as pessoas me desafiaram a ficar mais poderoso. Mas dessa vez eu não vou viciar não galera, dessa vez aqui, esse jogo aqui eu só tô trazendo mesmo, porque vocês estão curtindo esses tipos de vídeo de magos. E fazia tempo que eu não trazia também um Roblox aqui no canal, e eu decidi trazer justamente pra gente fazer um treino aqui. Quest completa, boa galera. Missão completa, então a gente precisa entregar pra ele. Olha lá, missão completa galera. É isso aí mano, bora. Vamos lá. Vamos nessa, deixa eu aqui utilizar o meu dash. Eu acho que eu ainda não tenho esse dash. Aqui galera, quando a gente apertar 1, nós temos aqui alguns poderes, mas está bloqueado, tá vendo? Então eu estou treinando pra conseguir isso. E aqui o meu HP, tá sim, porque como eu estou treinando bastante resistência, eu estou perdendo vida, mas ao mesmo tempo estou ganhando. Se é que você entendeu. Mas bom, parece galera que eu consigo comprar isso aqui agora, ó. Vamos ver. Comprei. Comprei um upgrade universal multiplayer, mais 1% dos status multiplayer. Beleza. Vamos aqui falar com o Marmy, ok. A gente desbloqueou a Staff Slan, ok. Então vamos nessa, vamos aí ver como que é esse novo cajá. Que isso? Vamos lá. Olha aqui, nós temos os poderes, como vocês podem ver. Eu estou com fogo. Parece que dá pra mudar. Ó, dá pra mudar, mas eu não quero mudar. Eu quero continuar com esse, porque eu escolhi fogo até que eu descubra o mais forte e vou continuar com ele. A nossa próxima missão é ganhar muitos pontos. E também nós precisamos atacar 500 vezes com o cajado. Então eu preciso ganhar 100k de resistência e atacar 500 vezes com o cajado. Então não tem problema. A gente vai atacando com o cajado e vai explorando, galera. E aqui nós temos o Creator Orchbench, onde parece que podemos fazer algumas artimanhas aqui, tá vendo? Então eu posso... Mas está tudo bloqueado, tá vendo? Aqui eu não sei ainda, eu preciso aprender. Está tudo bloqueado. Está vazio. Então eu posso ter 4 slots de magia e eu não tenho nenhum ainda. Está tudo bloqueado. Então eu preciso descobrir ainda como libera isso daqui, galera. Mas, bom, vamos aí dar uma explorada. Aqui nós temos alguns Dooms. Ali na frente nós temos a Boss Arya, que eu não sei se eu tenho poder suficiente para tancar. Mas tem gente que tem aqui, né, mano? Os caras com 1 bilhão de força. Não é que uma judia não resolva. Vamos ver. Quem é ali? O Boss é aquela cabeça careca ali? Que isso, galera. Vamos nessa. Vamos entrar aqui, time. Bora, olha isso. Tá, estamos aqui. Saímos da safe zone. Bora lá, galera. Só os fortes vão sobreviver aqui. Então pode ser que eu não fique muito tempo. Vamos nessa, time. Bora. Eu não tenho magia para lançar, mas eu tenho aqui meu ataque físico, né? Talvez você resolva alguma coisa. Espero eu. Aqui nós temos os Powers, galera. Como vocês podem ver, aqui são as teclas. O B, o C. Aí nós temos como clicar no R, que é o Staff Slank. É tipo, pula. Pula e clica. Eu acho que eu vou ter que desativar aqui, galera. Deixa eu desativar o Auto Train. É isso mesmo, ó. Pou. Aí apertando o C, eu consigo dar esse dash e correr. Que isso, mano? Calma aí. Vem aqui. Pou. Pou. Nossa, mas eu tomei Red Kill. Ah, não. Tomei Red Kill, não. Tô vivaço, amigo. Me respeite. Me respeite. Tá vendo? Mas o que é isso? Acharam mesmo que eu ia ser derrotado? Pou. Mandei a braba, hein, galera. Aí, caramba. Deixa eu sair daqui, porque ele tá focado em me atacar. Bora. Vamos, vamos, time. É isso. Ai, foge. Ele tá soltando o negócio verde dele. Olha isso. Ele vai se transformar. Ele vai virar um Super Sad. Eita que... Ah, não. Ele tá atordoado. Ele tá cansado. Bora. Eu bloqueei. Nossa, eu bloqueei no momento certo, mas... Não foi o suficiente, né? Infelizmente. Mas pelo menos me protegeu um pouquinho. Pou. Eu nem sei se isso dá muito dano nele, porque a vida dele, que você pode ver, parece que nem mexeu direito. Então, eu vou continuar aqui, ó. Olha que maravilha. Só vamos. Só vamos no ataque... Ai, não, 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 não. Para de atacar. Para. Para. Defende. Agora que eu defendo, você... Você para. Aí, você tá de zoeira. Beleza. Ataca fogo nele. Ataca fogo nele, time. Vamos. Eu nem sei se isso tá dando certo, galera. Pelo jeito, não tá dando certo, não. Acho que a gente não vai conseguir enfrentar o buga-buga aqui, não. Até porque, tipo, mesmo com a galera super poderosa, eu tô percebendo que não tá dando muito dano. Que é o mesmo esquema do Anime Fight Simulator, que era esse nome que eu queria lembrar. Então, deve ser talvez o mesmo criador, não sei agora. Mas a ideia é bem parecida. Ele tem muito HP, os efeitos do ataque não tá fazendo nem efeito. E eu não tô tancando muito, não. Ele é o Bonsai Boy. Mano, Bonsai Boy. Tá, deixa eu sair daqui, ó. Sai disso aqui. Vai. Olha lá, ataquei. Eu não consigo ver o dano que eu dou nele. É isso que eu queria ver. Olha lá, tá vendo? Tá dando o Waken the Ravies. Tá, tô defendendo. Tá mudando nada. Tô tomando o mesmo ataque. Ai, cara, eu sou muito fraco ainda, galera. Eu preciso ficar mais forte. Mas eu vou, mano... Eu vou tentar lutando, entendeu? Eu vou tentar lutando. Eu acho que não tá dando nenhum efeito, galera. Tá vendo? Tá vendo? Ah, opa, opa, opa. Eu acho que eu virei o foco dele, hein. Ou não? Vamos ver. Ataquei. Ah, não faz nem efeito, galera. Nossa, alguma coisa deve fazer. Eu vou descobrir ainda. É a primeira vez que eu tô enfrentando esse chefão. Então, eu vou aprender muito. Aquela coisa, né? Todo início é um aprendizado. Depois, você se torna um grande mago. Isso é uma palavra incrível que você aprende nos simuladores do Roblox. Então, meu. Vai ter melhorias. Vai ter poderes incríveis sendo conquistados com o tempo, galera. E, claro, se vocês forem querer, que eu continue aqui trazendo aqui no canal, né? Porque tem outras magias aqui pra estarmos aprendendo. Nesse momento aqui, eu aprendi a utilizar o dash com um pouco de corrida. E também nós temos outras habilidades, como atacar e utilizar. Temos o B. Então, você vai fazendo as missões e vai liberando os seus poderes, que também podem ser melhorados, como vocês podem ver. E eu vou gastando aqui os cristais. Caramba, eu tô com 2 mil pontos. Caramba, 2k, galera. Isso aqui é uma maravilha. Eu vou gastar aqui, então. E aqui eu vou gastar mais um pouquinho. Nessa daqui mesmo. Isso. Você entendeu certo. Por que eu vou gastar nisso? Porque aqui no momento, eu vou fazer a missão. E essa missão aqui é por quantidade. Depois eu vou ter que juntar 100k de resistência. Então, eu já multipliquei ali pra ganhar bastante. E olha que coisa linda aqui. Nós temos aqui muitas pessoas aqui treinando, se tornando fortes. E vamos nessa, mano. É só cajadada de fogo no ar. E a galera aqui tá treinando. Não para. Não pode parar. Eita, o que aconteceu aqui, mano? O que aconteceu aqui? Mandaram um poder sobrenatural aqui, mano. Que isso? Olha o menino aqui, ó. Biluminati. Mano, vocês estão entendendo que o Biluminati está aqui? Ele está mandando a flexão e está cada vez mais ficando forte. Então, ele não tá mais buscando conhecimento. Ele tá buscando força agora. Tá buscando o shape. Tá buscando o peitoral explosivo, mano. O cara tá ficando forte. Aqui nós temos também, galera, algumas skins que você pode mudar. Mas eu não sei onde dá pra comprar novas skins. Aqui nós temos os Game Pass. Eu adquiri apenas o Auto Train. Porque, né, mano? Já facilitou, né? E tem umas outras coisas aqui. Boosts e tal. Que isso daqui eu não preciso. Mas o Auto Train é o Auto Train. Que, se você não quiser também, você pode usar a estrelinha da sorte lá. Que é o Auto Click. Que também ajuda bastante. Mas ele já foi ligeiro. Ó, tem grupos também. Ziz Sou Danilo. Olha que é isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar meu próprio grupo. Eu posso ter até cinco membros. Eu acho que a galera consegue entrar. Ou eu tenho que enviar convites. Provavelmente. Se caso você souber alguns códigos que quiser compartilhar aí nos comentários. A gente aceita códigos. Porque o código ajuda toda a comunidade aqui. A galera que vai começar. Eu, você e o Zubumafu. Beleza? Então, obrigado se você mandar os códigos. E bom, esse daqui é o simulador de magia com luta. Mas a luta provavelmente vem depois. Porque aqui são áreas safes. Tá vendo? Aqui não tem PVP. É por isso que tá rolando uma paz aqui. Porque se tivesse PVP. Já ia tá um caos. Tenho certeza. Mas eu vou continuar aqui com o meu treinamento. Porque vai levar um tempo pra eu terminar esses treinamentos. Mas daí eu vou atualizando vocês, galera. Querem que eu continue aqui? Ficando fortão, magão, incrível, sensacional. Então vai o seguinte. Você vai se tornar um mago agora. Você vai clicar nesse like. E vai fazer uma magia acontecer. Clicou, ajudou. Tamo junto e... Falou! E aí E aí E aí E aí Tchau.